Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo certinho? E aí, como é que tá vocês aí na quarentena? Eu acabei de vir no mercado, gente, mesmo tendo... Faz só apenas oito dias que eu fui no mercado E eu voltei no mercado agora, comprei mais algumas coisas Pra quê? Porque é em questão de precaução Se acontecer da situação desse coronavírus piorar Eu já tô abastecido e eu estou isolado em casa De ração, de alimento, pra mim e pra minha família Eu aconselho você também a fazer isso Já tô aqui, já enchendo o tanque O galo seleno ali ativado, deixar o carro do tanque cheio lá em casa, né? Como prevenção Pronto, chegando em casa Comprei Pra variar ainda, o liquidificador comprou É, queimou, eu tive que comprar um baratinho Vamos lá agora Abastecido, graças a Deus Obrigado meu Deus Vamos embora Saúde pra todos Gente, eu comprei isso aqui, ó Isso aqui é É, pertences, pertences de frango Pertences de frango não, é dócil É dócil, né? Eu acho que é dócil Deixa eu ver aqui o nome certo Pertences, pertences congelado Baratinho, ó Essa caixa aqui, 16 quilos Eu paguei 30 reais Nessa caixa aqui Eu ainda comprei caro, viu? Porque eu compro na média de 24, 23 reais Essa caixa aqui Pra que serve isso aqui? Serve pra eu fazer uma canjinha aqui na minha casa E também serve É, pra os cães Aqui, ó Beleza? Gente, já tô no canil Vou agora ver meus bichinhos, né? Ó a Julinha ali A Julinha tá mancando, ó Olha a Julinha como tá Tá vendo? Moana, meu amigo Moana Deu um rela nela aqui Nervoso Não foi, Julinha? Cortou a patinha Deu uma mordida na pata da bichinha Mas enfim Papai tá cuidando E logo, daqui a pouco vai tá bem Bom? Vamos ver os outros Vamos ver os outros A reforma do canil, tá, gente? Lembrando que a gente Reforma aqui Ó os pangzinhos Cadê meus pangzinhos? Cadê meus gordinhos? Meus gordinhos? Meus gordinhos? Cadê meus gordinhos? Meus gordinhos? Papai chegou pra ver os gordinhos Cês tão tudo recreando, né? Tão desde que hora recreando, hein? Hein, Ragnar? Você tá desde que hora recreando? Olha só os pangzinhos Malinho lá, ó Escutaram minha voz Já começaram Olha só os pangzinhos Vocês tão desde que horas recreando? Fala pra mim Daqui a pouco Chega na hora Vai chegar a hora de Vender vocês Tem ninguém aqui em cima Nesse canil? Vamos lá embaixo Vamos ver como é que tá Ah, a primeira coisa que eu faço é Deixa eu ver se tem alguém Ui, pisa no teu pé? Meu Deus do céu Tá vendo, gente? Com um pang é um grude Ó, não tem ninguém aqui Deixa eu ver aqui se tá tudo limpinho Limpinho Também não tem ninguém aqui Também não tem ninguém aqui Pronto Tudo limpinho Bom, tá tudo limpinho Porque esses cinco pang aqui Tão tudo recreando Né? Vamos lá, então Vamos ver Vamos ver os cães de guerra Como é que tá Os outros canis Sem corte Vamos embora Olha, vocês fiquem aí Vocês vão ficar aí Pra eu ver os malinois Vocês entenderam? Vamos lá Fica aí Vamos lá Vamos ver como é que tá Meus Meus cães de guerra E aí, moaninha Tô certinho, nega? Água, comida Tô certinho Essa é minha moana Moana, linda Meu Deus do céu Olha, eu tava falando de você Agora que você deu uma botada E aí, Julinha Rapaz Julinha não merecia isso, não Julinha tá ali, ó Minha observação Mancando por causa de você Danada Vou ver os outros agora Daqui a pouco é a hora do teu recreio Esses cães a gente só solta de noite Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver aqui Quem tá aqui Não vou nem abrir, meu Deus do céu Já tô vendo que tá com comida Com água E tá aqui, ó Maxi Maxi Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Eita Que filhote Cheita Ó a filha Tá aqui, ó Olha, olha Daqui já dá pra ver Não vou nem abrir Ração no chão Espalhada Fizeram bagunça Meu Deus do céu Cabrô Vamos agora Ver A outra parte Dos meus bichinhos Vocês ficam aí Que eu vou ver agora A Ayla Como é que tá Tá bom? Fica aí Deixa eu ver aqui Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Tem gente aqui Tem gente aqui Tô passando Oi, Batata Tudo bem, Batata Tu não viesse nem falar comigo Batata Esse é meu, Batata Ah, quando eu chego em casa Eu tenho que ver Todos os creches Tá tudo certinho E aqui? Quem é que tá aqui? Fica aí, Batata Fica aí Já passou toda hora de recrie Fica aí Ó Mais filhotinhos de punk Que fica aqui nesse berço Ih, eles tão Já tão de barriga cheia Já Tô vendo aqui Tudo de barriga cheia Já comeu Isso aqui é minha Kira Meu xodeozinho Cadê Kira? Cadê Kira? Minha Bulldog Inglês linda Né, Kira? Né, Kira? Eu sou Kira Eu sou Minha nenê Nenê Pai manhoja linda Eu sou Eu tô falando com vocês Não Fica na tua aí Deixa eu ver Ayla agora Tem que visitar Ayla Vamos lá Vamos lá visitar Ayla Dão 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 Kira já entrou dentro de casa Meu corrupião Caramelo Né, nego? Ih, pai Ih, pai Ih, pai Meu lindo Meu lindo Minha cristalzinha E aí, cristal Cristal tá ali, ó Cristal tá ali, né, cristal? Eita E você, Ayla Eu vim ver você Como é que você está? Fala pra mim Olha, gente Deixa eu pegar a Ayla aqui Foge não, Ayla Foge não Deixa eu pegar tudo Olha, gente A Ayla É o seguinte A Ayla Ela teve filhote Ela 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 Teve um filhote Apenas E ela perdeu O filhotinho Que nasceu dela É, morreu Felizmente O cachorrinho Já nasceu morto Só teve apenas Um filhote Não foi Ayla Aí, ela tá aqui Fazem Hoje é o segundo dia Ela tá aqui Pra depois a gente Colocar ela lá Junto com os outros Pantos Vou vir ver você Você tá bem Deixa eu ver se tem água e comida Água e comida Beleza Ó, minhas plantinhas Ó Minha criação de tenebra Onde fica Em lugar escuro Minha criação de larva Os coelhinhos Tudo certinho Com os coelhinhos Isso aí Essa é uma parte Do meu dia a dia Aqui De quarentena Chego em casa A primeira coisa Que eu vou ver É se os meus cães Estão É Com água Com comida Eu vou observar Faço questão De observar A feze deles Se tá durinha Se tem alguma coisa Diferente nas fezes Isso é importante Né Papai Trouxe Papai comprou Muita ração Pra você Cristão Minhas aves Que são minhas alegrias Meus mini coelhos Então é isso Esse É o meu cotidiano De hoje Beleza Vamos ver amanhã Você vai ter novidade Hoje tá tudo certinho A única coisa Que aconteceu É Que a Ayla É o que eu tenho Pra contar pra vocês Hoje É que a Ayla Ela perdeu O filhote dela Ela Pegou barriga Apenas de um filhote E ela perdeu Né Né Tu sabe de nada Ela não é Cristão É É O Cristãozinho que é Beleza gente Falou Espero que vocês tenham gostado Do meu dia de hoje Meu dia de luta Sim Lembrando Eu cheguei do mercado Primeira coisa que eu fiz Foi correr pro banheiro Ninguém toca em mim Pegar a roupa Botar Botar Pra lavar E vir ver meus bichinhos Né É isso É isso Valeu Tamo junto Eu cheguei do mercado 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 Eu cheguei do mercado